Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha aqui. Espero que vocês gostem, não saiam daí pra acompanhar a lista de materiais. Fita número 9 de gorburão, cola quente e linha e agulha. Eu cortei aqui, ó, quatro pedaços. Quatro. Um, cada um com quatorze centímetros, ó. Vou dobrar aqui e vou pegar também essa ponta aqui e vou fazer a mesma coisa, vou dobrar também, ó. Só que eu não dou com o filete aqui, então eu vou dobrar e vou alinhavar. Aí eu vou alinhavar até chegar lá na outra ponta. Ó, chegando aqui. Vou alinhavar também, ó. Vou pegar outro pedacinho e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar aqui e vou dobrar aqui também. Vou alinhavar aqui, ó. Pego essa. E vou até o finalzinho também, fazendo a mesma coisa, ó. Pronto. Aí vocês vão fazer assim com todos os pedacinhos. Eu vou fazer com a minha e volto. Olha, já alinhavei todos os pedacinhos. Vou vir aqui aonde eu comecei. Eu quero mostrar pra vocês a diferença entre a fita de gorgurão e a fita de setinho. Vocês vão ver que a florzinha é a mesma, a forma de fazer também é a mesma, só que ela fica bem diferente. Tem que ajeitar aqui. Agora eu vou vir aqui. Ó, não vou fechar muito. Não vou fechar muito aqui. Porque com a fita de gorgurão, ela não fica tão bonita se fechar muito aqui, não. E com a fita de setinho, fechando, tanto faz fechar todinho aqui o círculo, o miolinho como não, ela fica bem diferente. Olha, a mesma flor. Olha pra vocês ver a diferença. É essa flor aqui, ó. Também com quatro pétalas, ó. Ela tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Mas fica, né, bem, bem diferente. Vou pegar um círculo de feltro. Três centímetros. E vou passar aqui, ó. Vou colar ele aqui. E eu não vou colar. Aqui só vou colocar só pra vocês terem uma ideia aqui. Como fica. Ó, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Olha só a diferença da florzinha. Tchau.